Guilherme, eu já te disse que a Cida foi muito importante pra mim sim, que ela foi o grande amor da minha vida. Eu queria muito que as coisas entre a gente tivessem dado certo, mas enfim, não rolou. E você ficou mal quando acabou? Claro que fiquei, ué. Mas eu preciso te confessar que há alguns dias eu não penso nela.